Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, são quase 10 da noite e nós vamos sair aqui numa empreitada diferente porque hoje vai transmitir o último episódio de Dragon Ball Super, não dublado, original, né, em japonês e aí tem uma galera que vai se reunir num bar aqui em São Paulo, na Vila Madalena e aí eu fiquei sabendo e vou aparecer de surpresa lá, né, vou chegar lá com Oi, eu sou o Goku, vamos ver se vai dar certo, se não vão tacar ovo em mim se não vão gritar, sai da frente, gorducho, vamos ver o que vai acontecer que vai ser muito legal então a gente tá saindo agora à noite eu não vou poder demorar, porque eu tô trabalhando essa noite, a gente, durante a madrugada tem um Kids Choice Awards que é uma coisa que a gente traduz de madrugada, numa correria incrível, então vai gravar em pleno domingo então eu tô indo rapidinho dar um pulo aqui na Vila Madalena pra ver esse último episódio de Dragon Ball Super vamos comigo tá vindo a família inteira, porque é o único jeito de sair hoje cheguei aqui, me encontrei com essa galera do mal vai então qual que é a ideia? é o Wendell chegar de mansinho, andar de baixo, porque o telão é em cima e falar alguma coisa no microfone pra galera que tá no telão mas eu não tinha mais alguém que deu, mas sabe, pedir pra todo mundo levantar sabe, alguma coisa do tipo o próximo episódio, o último episódio de Dragon Ball Super será pra galera do Season 1 que está aqui olha só quem encontrei aqui esse aqui é quem? esse aqui é o Ultraman eu confundo Ultraman com Ultraseve é, Ultraseve ele tem aquele óclinho, mas assim, meio pesquiso aqui disfarçado de Ultraman qual que foi que você cantou? eu fiz o encerramento, eu não sei se é o quinto ou se é o sexto mas ele é aquele Hora da Comida é muito bom estar num bar que não seja pra ver futebol, pra ver Dragon Ball uma coisa muito legal, outro ball mas muito bom, legal, ainda mais coelho aqui nós fizemos diversos com energia nós fizemos esse campeonato, esse campeonato estou com inveja de vocês porque eu vou sair aqui embora aqui, estou com as crianças e também estou trabalhando na verdade mas eu não podia deixar de passar aqui pra ver vocês pra dar um abraço pra agradecer de coração o carinho de vocês porque essa paixão que vocês têm por esses personagens por esse anime de várias e várias formas incríveis acabam tocando no meu dia a dia na minha vida então muito obrigado pra todos vocês olha só Bumba aqui o 17 aqui o 17 minha avô peço pra mim agora olha só como esponja ali gostei É, eu também vim assistir pra gravar os surfers, tem! Vamos fazer um Kamehameha aqui. A Julene! Kamehameha! Vamos tirar uma foto aqui, deixa eu... Vamos ali naquela mesa ali. Agora sim, posso sentir... A poderosa Genkidama foi formada! Valeu, André! Obrigado!